Como foi morar no Queens em Nova York? Se você ainda não conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do arroba sonhatoviagens lá no Instagram e agora aqui também no YouTube, onde eu vou falar muito sobre viagem e intercâmbio, então não perde tempo, se inscreve aqui porque tem muita coisa boa por vir. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a polêmica região do Queens e como foi morar lá durante o meu intercâmbio em Nova York. Bom, então eu acabei morando no Queens durante três semanas, que foi o período do meu intercâmbio que eu fiz em Nova York, inclusive já tem vídeo aqui no canal contando tudo sobre como foi lá, que eu vou deixar aqui linkado pra você assistir depois. E aí eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência morando no Queens, pra quem sabe você considerar pra sua próxima hospedagem na cidade. Hospedagem e acomodação é uma das coisas mais caras de Nova York, então por isso que eu vim também desmistificar outras regiões que não são Manhattan pra você se hospedar, pra ficar mais fácil de entender, assim, a geografia de Nova York. Nova York é dividida por cinco macro-regiões, né, são regiões administrativas, e cada uma dessas cinco regiões é composta por vários bairros. As cinco regiões de Nova York, que tá aqui até na minha camisa que eu comprei lá, são Manhattan, a mais famosa, a mais cara, é onde fica a maioria das atrações turísticas. O Brooklyn, que também já tá bem conhecido, mas a partezinha explorada pelo turismo ali no Brooklyn é muito pequena comparado ao resto do Brooklyn, que vai até Coney Island. Staten Island, que tem o famoso ferry que leva de Manhattan até essa ilha, que dá pra você ver a estátua de liberdade de graça. O Bronx, que é a única dessas regiões que não fica numa ilha, né, fica ali no continente, no norte ali de Manhattan. E o Queens, que é uma das maiores regiões e fica ali também do ladinho de Manhattan e do Brooklyn, mas também é uma ilha. Antes de morar no Queens, eu tinha aquela opinião mais estereotipada possível, né, que o Queens era um lugar sujo, era um lugar mal frequentado, era um lugar super perigoso, então eu não passava nem pela minha cabeça que um dia eu fosse morar lá. Mas, quando eu fechei o meu intercâmbio para Nova York, eu vi que as opções de hospedagem em Manhattan eram simplesmente o dobro do que fora de Manhattan. Então, quando eu fechei, eu comprei a acomodação fora de Manhattan. Só que aí, eu não tinha como escolher, porque eu poderia ficar em qualquer uma dessas quatro regiões. E aí, eu torci que seja Brooklyn. E aí, quando eu recebi a minha casa, adivinha Queens, aí, meu Deus, a única que eu não queria de jeito nenhum. Só que não tinha o que fazer, né, a gente tinha fechado o intercâmbio, nem a família já estava pronta para me receber lá. E como eu estava errada. Eu fiquei no bairro chamado Woodside, que ele não é muito longe de Manhattan, ele fica mais ou menos a 21 minutos de metrô direto. E tinha de tudo ali muito perto, muito fácil acesso perto de casa. Então, tinha restaurante, farmácia, loja, o metrô muito perto. Então, assim, tinha tudo e muito mais barato do que comprar as coisas em Manhattan. E lá, eu me sentia praticamente do bairro, né? Porque, como eu frequentava os mesmos lugares, eu conhecia as pessoas que trabalhavam nos lugares. Então, a gente conversava, fazia amizade. Então, assim, eu me senti moradora localíssima ali do Queens. E minha casa, ela também era super espaçosa. Porque, como eu comentei, como um lugar em Manhattan é muito caro, os apartamentos lá costumam ser menores mesmo. E aí, no Queens, é tudo super espaçoso, né? São as casas maiores, que tem quintal, aquela coisa toda. Então, minha casa era muito boa. E uma das coisas que eu mais amava no Queens, era que o metrô que leva pra Manhattan, né? A linha 7 que eu pegava todo dia. Ela não era como acontece na maioria de Manhattan, né? Que é aquele metrô subterrâneo. Lá era por cima da terra. Então, assim, eu simplesmente ia vendo a skyline de Manhattan, né? Todo dia do metrô. Dava oi pro Empire State e tudo. Porque a vista é muito linda. E o Queens, então, tem uma das vistas mais bonitas pra Manhattan, né? Porque você não consegue ver Manhattan de Manhattan. Então, do Queens, né? Tem um parque, inclusive, que eu passei pra ver os fogos do 4 de julho, que tem uma vista lindíssima pra Manhattan. Então, assim, quando eu cheguei no Queens, o primeiro impacto, assim, me deixou receosa. Porque, assim, de fato é muito diferente de Manhattan, né? O estilo e tudo mais. Mas aí eu fui vendo que era do bairro mesmo, que era daquele jeito, que era super tranquilo. Então, foi mais a impressão geral mesmo. A única coisa que eu fazia é que eu não andava sozinha tarde da noite por lá, né? Eu voltava cedo pra casa, não ficava andando porque, como eu falei, como é muito tranquilo, praticamente não tem ninguém na rua. Então, eu não ia também ficar dando bobeira ali de noite, sozinha, aquela coisa. Então, essa era a única coisa que eu fazia. Eu acabei conversando também com mais moradores da região, inclusive com a Marta Saxa, né? Que mora lá perto. E todos eles me falavam a mesma coisa, né? Que o Queens, ele foi revitalizado. Ele agora é um bairro muito residencial. Inclusive, tem muitos Nova Yorkinos saindo de Manhattan, né? Saindo daquela loucura de Manhattan e indo morar no Queens. Porque tem as casas maiores, é muito mais barato e tem um estilo de vida muito mais tranquilo. Porque, assim, não compara com o boborinho de Manhattan. Sim, o boborinho da Times Square. Queens, assim, é outro mundo. Muito mais tranquilo. O Astoria, inclusive, que é o bairro que fica acima ali do Woodside, é conhecido como o bairro dos brasileiros. Inclusive, eu fui no restaurante brasileiro lá. Obviamente que aqui eu não tô falando por todo o Queens. Porque, como eu comentei, ele é muito grande. Tem regiões que ficam muito distantes de Manhattan. O que eu visitei ficava até 40 minutos de Manhattan. Então, dessa região, antes, assim, eu posso garantir que é super seguro e é uma opção muito viável pra você ficar lá. Agora, mais do que isso, eu não sei dizer. E nas casas de intercâmbio também, eles não oferecem casa que fica a mais de 40 minutos. Então, você não deve se preocupar tanto com isso. Eu tenho um amigo, inclusive, que foi comigo nesse intercâmbio, porque ele ficou em outra casa de família, também no Queens. Mas ficou em Forest Hills, que é simplesmente o bairro do Homem-Aranha. Então, eu fui visitar ele, conheci também aquela região e também era super tranquila. E eu também fiquei sabendo que a maioria das casas de família fica mesmo no Queens. Então, com certeza, eu recomendo ficar no Queens. Ou na sua viagem, ou no seu intercâmbio, ou pra ir embora em Nova York. Eu recomendo muito. Principalmente esses bairros que são mais próximos de Manhattan, como o Woodside, que é só 20 minutinhos lá em Manhattan. Então, é muito próximo. Inclusive, tem vários hotéis já no Queens, né? Justamente pensando nesse público que quer pagar mais barato em hospedagem, também tá aberto pra explorar regiões que não sejam só Manhattan. E aí, imaginava que era assim, mano, no Queens? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você quiser continuar nessa temática de Nova York, tem o meu vídeo contando tudo sobre o meu intercâmbio pra lá, com o valor, os passeios que eu fiz, tudo como funcionou, que eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. Então, muito obrigada por terem assistido aqui. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, que me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.